A agulha é só flexionar o dedo Cê viu, cê viu, casa caiu Neguin subiu, cê viu, subiu, neguin sumiu, cê viu Cê viu, cê viu, cê viu, casa caiu Neguin subiu, cê viu, subiu, neguin sumiu, cê viu Do lado de casa é feia cena Do beco olho na cena Acabate começa 45 segundos Sem ideia clichê Já vou dar um papo logo Pra não ter essa de revanche Não vai ter lunch não, é hora de recreio Agora o jogo vira e o seu lado fica feio Sabe por que cê não tá no bloco Isso é revolta dos jogos virados Chama cavate e vou virar corpos Se cê conseguisse fazer metade do que eu faço E não falasse essas merda repetida Ia falar que 1% da sua vida Não seria 99% do resto suicida Porque contra mim não dá Porque cavate do rap veio aqui pra tema E não atira tema Você atira e tema Mas cê tem que entender que é o sistema Não eu sou seu problema Se quiser que conseguisse ver o real problema E conseguisse ver a real solução Cê ia ver como é que tá o nosso irmão Que isso daqui não é guerra Isso daqui é união 45 segundos direto de resposta MC LF Mata ele porra Vão passar vibe quando o beat virar na humildade De novo batalhando com o cabate MC arrogante Cê sabe que nessa batalha você vira lanche Realmente isso aqui não é revanche É você sendo amassado de novo Eu descendo igual avalanche Então Para o MC vira copo Mas a batalha meu mano Sabe que sempre eu loto Você vira copo Mas você nunca é meu parça Eu sou tipo um baco E hoje eu vou quebrar essa taça Mano Sabe que hoje eu que duvido É O cabate MC que né meu amigo Acho que você tá sempre iludido Eu vou te dar um dá pra procurar Um mapa que cê tá perdido Ei Sabe que eu vim encaixar meu mano Ei Eu vou provar que você nunca é veloz Eu vou surfando igual Mario Bros É A taça aqui vai quebrar Com o agudo da minha voz Então Cê vai se preparar e reparar Que sua cara mano Eu que vou escancarar Entendeu É fábrica Suicida cê falou O último suicida que hoje sobrou Meu mano Sabe que eu vou virar Contra você Sabe que eu vou sempre conspirar Mano Essa é a treta meu mano É por isso que eu na base Sempre tô espancando E cê panguando Então calma É ataque pesado No improvisado Cê não entende Por isso que minha rima Te surpreendeu Caiu eu e você De novo A plateia sabe Que cê vai perder Em geral Entendeu Calma Isso mano Sempre perdemos Falar uma vez Que o raio nunca cai Duas vezes no mesmo lugar Mas eu vou ter que lembrar O raio vai cair de novo E você vai se eletrocutar Meu mano Sabe que eu sou tipo jiu-jitsu Nessa batalha Você que vai até tomar Um arbiloque O raio entre nós dois Caiu sempre em mim De tanto raio Dessa porra Que eu virei O super choque 45 segundos Direito de resposta Bicicavate Eu não deixava Vem 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 Eu não deixava 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 Eu nem falei de papo Que é suicida Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Responde Responde Você falou que você me dá um arbiloque Você tá na guerra Você perdeu Então se arbiloque Se você não entendeu Isso é sem busca Você vira um super choque Dou um tiro na sua lacuca Se você conhece o ponto da cena Você ia entender Que você falou que você é avalanche Mas na verdade Você veio falar Que aqui Você sabe que é a hora do lanche Mas esse MC Quando se trata de hip hop Mas você sabe que no freestyle Ele faz feio Engraçado que rap pra você É a hora do lanche Mas te bater pra mim É só na hora do recreio Vencerou 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 Para não Para não Você não vai te fazer Vencerou 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 Demorou Obrigado Júriano Um Dois Três Três votos Com o terceiro round Nessa porra Vocês querem ver o que né Vocês estão querendo ver o que né Vem Vem Vocês estão ouvindo ver o que Aqui Estão ouvindo ver o que Aqui 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 Aí ó Aí Vamos passar a vibe novamente Que parei o tempo ali Faz da boeda Quero ver o geral com a mão assim ó Vem pra cima Vem comigo Vem 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 Mas eu peço calma Eu sou tipo César, mano Eu só falo de alma Entendeu? Que você vai cair Bateu de frente hoje Foi com LF, MC É foda esses MC Que vem de azul igual Smurf Ele fala de Glock E tá portando Nerf É, a mesma banda sempre É por isso que a Chikai Na batalha Ele passa até agora Só por ver Aê, aê Essa do Nerf Eu acho que tá manjada É mesmo o MC Que porta, improvise E manda decorada É, o que você quis fazer? Você queria te bater de frente E não mandar os seus versos Clichê Clichê Mas no rap é compromisso Toda vez fala que é decorada Eu já vi isso Por isso, meu mano No meu nível você nem encosta Falar que é decorada Essa é a sua melhor resposta? Não É porque quando eu faço minha rima É que eu tô no conjunto É porque é difícil mudar a resposta Se você é o MC Que não vai mudar o assunto Mano Sabe, você se atrapalha Não mudo o assunto Eu mudo o nome da batalha Meu mano Por isso na minha frente Você treme Tá sentindo mais medo de mim Do que sente do ADM Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, esse Aê, aê De frente comigo Sabe que tá fudido Mudo o nome da batalha Não ganhava na batalha Na praia Você tem que fazer Do Garrido Beleza, eu fiz o Garrido Demorou Fala pelo rap Quantas batalhas Você já criou Meu mano Você não fez nada Um monte Por isso hoje Você vai ter que jogar Da ponte Fala a roupa aí Pra mim Você bate com o TNC Eu fiz a batalha Da ponte Quatro anos Resistência Aê Fala a roupa aí Chora Você tá querendo Contar vantagem Contando agora Mano, ele que começou Sabe que eu faço Um freestyle Que nem caô Você fez a batalha Da ponte Demorou Então fala pra mim Quantas batalhas Da ponte Você já ganhou Uma sala de mão Nessa batalha Que foi Votar 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 É o rap Que tá pichando Ali as fenas Da gri Yô Mãe Niga Parabéns 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 Você que tá aqui Presente Viu esse momento Yô Vamos votar Vamos votar Vamos votar Quem terminou Foi LF LF Quem acha que deu LF Ele passou pra próxima fase Faz barulho Quem diferentemente acha Que deu cavate Ele passou pra próxima fase Faz barulho Confirmar Barulho pra cavate Barulho pra LF Jurado 1, 2, 3 3 votos pra LF LF na próxima fase